Música Vamos lá, Manu! Vamos lá? Ué, aonde? Espera, eu também vou! Ih, meninas! Acho que esqueci minhas chaves! Vou lá pegar, tá? Ai! Manu, você pegou a lista de compras? E a lista? Peguei, peguei! Meninas, podem ir pro carro, tá bom? Só que no banco de trás! Banco de trás? Que sem graça! Tive uma ideia! Vamos comigo, Manu! Vai, Manu, entra lá do outro lado! Pegue, negue! Olha só, Manu, o que eu vou fazer! Qual você quer? Essa aqui! Acho que eu vou alcançar um pouquinho! É preciso cuidar da sua higiene bucal! Um simples hábito que te deixa com sua higiene muito mais legal! O dentista é legal, é nosso amigo! Ele deixa meu... Júlia, pra que que serve esse botão? Sei não, Manu! Aperta aí e descobre! Tá bom! E esse? E esse? E esse? E esse? Vou apertar! Aconteceu nada, Júlia! Eu vou experimentar os outros botões! E esse? Júlia, já que esses botões não servem pra nada... Vamos aumentar o volume! Ah, Manu, você aumentou muito pouco! Vamos aumentar mais! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Agora sim! Ué, que barulho é esse? Meninas! Meninas, abaixa o som! Quê? Fala mais rápido! A gente não tá escutando! Era pra baixar o som! Tava muito alto! Vai incomodar todas as pessoas em volta! Ah, tá! Meninas, vocês não sabem que é proibido o som alto! Atrapalha a vizinhança! Ih, papai! A gente não sabia! Nos desculpe! E você, hein, Juju? Você não sabia que o não pode ficar no banco da frente? Crianças são no banco de trás! Desçam já do carro e vão pra trás! Ah, tava tão legal aqui! Eu queria ficar mais um pouquinho, mas não pode! Você deixa pelo menos a música ligada? Tá bom! Mas tem que ser bem baixinho! Maggie, você também não pode! Ei, ei, Júlia! Vem cá! Eu tenho uma ideia bem melhor! Vem cá, vem cá! O que foi, Manu? Fala logo, Manu! Qual a sua ideia? A gente vai no porta-malas! No porta-malas? Como assim, Manu? Já vou te mostrar! Olha só o que eu preparei pra gente! Uau, Manu! Legal, né, Júlia? Vamos lá! Legal! Legal, né, Júlia? Legal! E aí, oncologa! Legal! Arifas! O que é isso, menina? O que está acontecendo aí? O que foi, papai? A gente já para a parte de trás do carro Meninas, vocês entenderam tudo errado Eu falei pra vocês ficarem no banco de trás E não no porta-malas atrás Ah, papai Além do mais, vocês não podem ficar jogando bolinha no motorista Isso pode distrair e até causar um acidente Ih, papai Nos desculpe, nunca mais vamos fazer isso Nós já vamos sentar no banco de trás Pelo menos vou levar uma bolinha escondida Entra, meninas Aqui sim é o lugar de crianças E não se esqueça de colocar o cinto, tá bom? Agora sim, podemos ir E aí, Manu, gostou da bicicleta que o papai te deu? Manu, pega Cadê as meninas? Meninas O que foi, papai? Meninas, vocês não podem andar sozinha pelo mercado É muito perigoso Papai, nos desculpe É porque a gente se distraiu vendo os brinquedos Olha que legal Seca essa E essa aqui lava E aí, gente E aí Se inscreva no canal. O que foi, papai? Manu, jogar lixo na rua é errado. O papai parou o carro. Você vai descer pra poder pegar. Tá bom, papai. Eu não sabia. Me desculpe. Já vou pegar. Lugar de lixo é na lixeira. Como não tem nenhuma aqui perto, a gente vai levar e jogar quando tiver em casa, tá bom? Isso mesmo, Manu. Lugar de lixo é na lixeira. Hoje nós aprendemos muitas regras de conduta e segurança. Crianças, lembrem sempre de obedecer as regras. Deixem muitos likes aqui no vídeo. Se inscrevam no canal. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.